O transporte de casas de madeira tornou-se comum em Pato Branco e municípios da região. Empresas retiram as casas sem precisar desmanchar e o transporte acontece até o novo endereço. O questionamento é que trazem inúmeros transtornos por onde passa. Para regulamentar essa prática, o vereador Rodrigo Correia apresentou um projeto de lei para disciplinar o transporte. Toda a pessoa que trabalha com esse tipo de atividade em nosso município, que realiza esse tipo de transporte, ele vai ter que se dirigir até o Depatran e solicitar uma autorização para que possa fazer esse transporte de forma segura em nosso município. Ele terá que apresentar toda a documentação de sua empresa, também apresentar a documentação do caminhão que vai fazer o transporte e também a CNH do motorista que vai realizar esse transporte. E é claro, a partir de agora ele passa a ser responsabilizado por algum dano que vier a ocorrer nesse trajeto que vai ser definido pelo Departamento de Trânsito do nosso município, o Depatran, que também fica incumbido de definir o melhor trajeto e também o melhor horário para que possa fazer esse transporte em nosso município, para que não venha prejudicar os demais usuários das vias do nosso município de Pato Branco. Na sessão da segunda-feira, no Legislativo de Pato Branco, a matéria foi apreciada. A maioria dos vereadores entendeu a necessidade de uma regulamentação. A lei não irá proibir, mas garantir mais segurança, segundo a proposta. A gente não está proibindo, somente estamos regulamentando essa atividade. Ou seja, a partir de agora o projeto segue para a sanção do nosso prefeito Augustinho Zucchi e posterior a isso, então as empresas que realizam esse transporte terão que solicitar essa autorização para realizar esse tipo de transporte junto ao Departamento de Trânsito. Se acaso não fizer, com certeza serão penalizados conforme estabelece a lei municipal.